Rapaz, eu só vou até falar, viu, fainho? Eu tenho um trabalho pra trazer esse resto de árvore ali, ó, Miquel. Porque os olhos nem sei que tá ali de tanto pó que nós trouxeram isso ali. Eita, nós. Pensando tanto pó que nós trouxeram ali, mano. Você tá doido, velho? Muita árvore? Eu me perdi no asfalto, mano. Quando nós viemos puxando aqueles galhos, uma hora pegava uns nos carros, uns nos postes. Mano, isso foi uma aventura total, velho. Isso, quando nós não tínhamos enroscando um no outro. Mas, mano, eu tava aqui na bode-run aqui, cara, que trem da hora, velho. Tá doido, né? Gostou da minha bode-run? Não, não é bode-run. É que tem o símbolo do bode. Que bode, rapaz. Mas, Estelle, vem cá, chega aqui. Vamos mostrar pra rapaziadinha aqui, rapaziada. A gente trouxe todas as árvores que estavam jogando lá no campo, tá? E esse restante que ficou aqui, Estelle, eu não sei porquê, mas não vende, homem. Limite? Eu acho que tem um limite, galera. Impressão minha, mano, parece que a gente tá com muito menos dinheiro do que a gente tinha. Acho que esse dinheiro bugou, hein, mano? Acho que bugou. A gente comprou alguma coisa aí que eu não tô lembrado. Não, é que eu lembro. Nós só vendemos as árvores e nós íamos buscar semente, cara. Pô, mano, eu acho que esse dinheiro tá errado, porque parece que não é tinha mais. É o que eu acho que faz tanto tempo, né, no gráfico, a gente nem sabe, né? É, faz quase uma semana, pro pessoal um dia, né, pra nós uma semana. Ah, mas qualquer coisa, no próximo episódio a gente vai lá e corrige, tá ligado? Tá bom. Eu já nem lembrava, né? Pera, ô, Estelle, a gente alugou as plantadeiras, não foi? Ah, mano, era pra graça isso tudo? Eu acho que não, mano, mas isso aí a gente vê depois. É, e meio que se tiver um valor diferente, tá, galera? Igualzinho o Fabinho falou ali, o Renan falou. A gente já vendeu algumas madeiras e ficou esse restantinho aqui que não deu pra vender, ó. É, então, provavelmente, já vi, já vi, já vi. Não vende isso, tá, não vende, tá, é do limite. Tipo, a serraria lá, enche, né? Só amanhã, só amanhã, pra gente vir aí e vender isso aí, rapaziada. Mas a gente veio aqui pra cidade também, galera, pra gente buscar semente que não tem lá na sede, né? Olha, eles iam colocar no caminhão, quando que eu lembro essa semente aí? É? Vamos lá, vamos lá. Eu vou na body run 8, tá, rapaziada? Vamos ver que a gente já tá aqui, então, galera. A gente vai carregar aqui no caminhão, tá? Pra gente poder levar pra lá, pra fazenda. E o Style tá caminhando ali, ó. Oi, Style. Nossa senhora, isso bate mesmo na vaia. Eu ia falar, leva o que consegue no caminhão e vamos levar na caminhonete também. É, se for levar o que consegue no caminhão, ela vai ficar pobre, mano. Senhora, me gasta muito. É, oi, tá louco? Tá louco, mano? Olha o tamanho da prancha do caminhão aqui. Eu fui testar sobre o seu para-choque da Dodge Run é boa, Renan. É bom mesmo. Nem ranhou. É boa? Boa, nem ranhou. Aguentou a testa do Fabinho batendo no parabriso aí com os paus aí, homem? Tá, galera. A gente sempre leva, então, sacos grandes, né? É. Eu não levo nada não, agora eu sei que sabe. Pega eles aí. Malicioso, vocês estão, vocês estão muito maliciosos, ó. Né, tem três plantadeiras, oito sacos de sementes. O que que é o Delivery Cost? O Style tem coisa errada. O Delivery Store tá em outro lugar, mano. Vai falar, quer ver que esse tanto de sementes foi lá pros quinto? É, não veio pra cá, não. Foi. Pior que foi. E agora, mano, eu descobri pra onde foi? Não sei não, mano. Só olhando, eita, rapaz, eu estou fazendo caquinha, né? Ah, deve estar perto da fazenda, mano. Eu acho que isso aqui não dá pra resetar, hein? Mano, olha. Poxa, galera. Tá aí na fazenda? Não sei. E agora, mano, quantos pallets você comprou, velho? Oito. Oito pallets? Eu não tô achando eles no mapa, não. Nem eu, mano. Pô, tem que vender esse motosserra, mano, de novo. Caramba, rapaz, era onde que foi parar isso, velho? Sumiu bonito, velho. Era pra estar pegadinho, não era? Não sei, mano. Eu tô procurando aqui no mapa. Tô procurando por tudo. E não tô achando também na Style. Aquelas stories de Delivery Booboa, mano. Pode ser, mano. Nem por ser que não comprou tudo isso. Nossa, uma reserva disso aí, mano. Mano, vai ter que desativar esse mod, né, Style? Eu acho que bugou, mano. Quanto que foi de dinheiro ali, mano? A gente tem que impedir devolução aí. É, tem que impedir, mas tem que saber também se ele não foi aqui pra fazer, né? Tem que dar uma procuradinha melhor depois. Tipo assim, eu tô olhando em tudo que canto aqui, Style. Não tô achando nada, não, velho. A última vez que eu peguei, eu acho que foi pra pegar essas colheitadeiras. Tem um cara passando ali fora. Não, aqui não tem. Achou? Achei nada. Ah, então refaz a compra aí. Reseta, refaz a compra e depois a gente vê. É, se nós não achar, mano. Depois a gente vai lá e, sei lá, devolve o dinheiro, né? Exatamente. Olha se vai aparecer certinho aí. Agora foi. Agora apareceu. Veio oito. Oito semente. Caramba. Agora veio a quantidade que foi solicitada, mas antes tava tudo bugadão. Ah, as árvores vão apagar a semente tudo praticamente, cara. Que estaciona aí perto. Mano, quer ver? Eu acho que vai ser... Sei lá, mano. Três paletes desses pra cara, será? Pegar mais uns dois de semente, vai. Nós vamos carregar na mão mesmo isso daqui? Ah, taca aí em cima. Taca aí, mano. E a plantadeira, ela é fertilizante líquido, né, pessoal? Então tem que comprar paletes aqui, né? Fertilizante líquido. Puxando o eixo aqui. Nossa, velho, é muito pesado, mano. Três. Desligar o caminhão. Quatro. Tá conseguindo aí, Fihim? Tá, mas é bem pesadão. Vai pôr eles aqui em cima. Na verdade, eu vou pôr ele aí também. Consegue ajeitar? Não consegui o mesmo jeito. Qual é o Steli? Porque pra mim, eu acho que é melhor, mano, do que o normal. Eu tô apertando o alt aqui do meu teclado. E não tô conseguindo pegar o saco, mano. Vai pelo F12, Renan, e coloca lá super string pra ver se parece pra você. Pra mim, não tá aparecendo essa opção. Não consigo ter acesso a ele. É, eu vou ligar então pra ver se vai aparecer pra você, então. Vamos ver. F12, cadê? Personal. Tô tentando achar, cara. Ah, não dá pra colocar no multiplayer, não, mano. Não? E agora, mano? Pô, mas o Fabinho tá conseguindo pegar, mano. Só bugou pra mim. O co-out era pra dar, né? É, co-out eu tô pegando o co-out. Não, eu tô clicando. Será que o alt do meu teclado bugou? Mano, não acredito, velho. O alt do meu teclado bugou. Mano, será, mano? O meu teclado foi pra vala, rapazada. Calma, será que não... Põe assim, tem que fazer um favor. Ajuda nós, põe assim. Vocês lembram que às vezes o Farming buga, aquela opção lá de controle, né? Que ele reseta às vezes sozinho. Coisa assim, tu? Põe aí, porque senão vai empurrar o outro lá pra baixo. É. Pode ter sido isso, Renan. Você lembra, né? Que o Farming tem vezes que dá essas... Essas tramóias aí. Doidura? É, essas doiduras aí de... Tem essa também, galera. De mudar tudo aí. É, não sei o que é não, mano. Mas se for o meu teclado, o F teclado aí nos comentários, galera. Porque realmente não tá funcionando. Ah, eu acho que é bug mesmo. É bug. Tenta apertar o TF4 se der certo daí. Pera aí, ele tá meio bugado. Mas tu já sabe. Como aí, Fabinho? Foi, foi, foi. Não, o Fabinho tem que arrumar o dele lá. Só que eu acho que o certo, né? É de você descer e colocar manual, porque senão vai tirar um e bugar o outro, mano. Pera aí. Pera aí. É verdade, calma aí. Tem uns aqui que deitam pra mim, Stair? Porque se eu colocar, vai empurrar o outro, tá ligado? Deixa eu tirar aqui. Deu, ó. Ó. Caramba, a carga do Fabinho aqui tá ficando que nem a orelha dele. Eu não tô conseguindo, apesar. Tá ficando boa? Tá ficando boa. Eu tô primeiro subindo pra depois ajeitar. Tô tirando do chão pra depois ajeitar. Ó, isso aqui também tá bugado. É. Agora vamos ajeitar. Tá mais isso aí, ó. Agora dá pra ajeitar a carga. Ô, desgrama! Dá mesmo, pode ajeitar a carga jogando do outro lado do caminhão. Ah, não, 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 não. Ó lá, ó lá. Nossa, velho, tá tudo bugado. Desativa o flash, Fabinho, que eu acho que você tá andando rápido, mano. Eu tô no shift 1. Ah, motosserra! Aperta o shift 0, Fabinho, que é o normal. Eu vim na motosserra. Ah, tem shift 0. Eu achava que era o shift 1, cara. Não, não. Ah, então agora vamos ver se eu consegui ajeitar isso aqui. Vamos ver se eu consigo pegar aqui ainda, mano. Pera que não pega, galera, ó. Não pega. Eu tô apertando aqui. Passa a sinta desses daí pra nós, Ana. Da frente? Esses que tá bonitinho. Aí. É, não sei se tá bonitinho. Agora vamos ajeitando. Agora vamos levando pra lá. Aqui. Posta aí, Fabinho. O desgrama. Pera aí. Não joga ele não, é só arrastar assim, ó. Aí. Posta ele. Pode vir, pode vir. Mais? Pode vir. O Fabinho com essa roupa de abelha, cara. Apicultor. Ah, é que nós tá mexendo lá, né, galera? Então apareceu umas abelhas lá, tá ligado? Apicultura. Aí o Fabinho tava mexendo com as picaduras lá. Pera aí que eu vou jogar aí em cima e vocês aí fazendo a carga aí bonitinho. Tá. Tá só encostar lá que eu ponho a sinta aqui, homem. É, rapaziada. Vai pensando que vida de trabalhador é fácil, mano. Pera aí, Renan, que ele tombou. O estádio jogou lá atrás dele, daí ele empinou o bagulho. Olha aí, Fabinho, eu coloquei o saco atrás aí. É. Olha aqui que o Fabinho tá aprontando com o saco, mano. Ele joga ele pra cima em vez de rodar. Aí, ó. Aí. Aí, é bonito. Não, tá me dando toque isso aqui. Só isso aqui que eu ando no toque. Vamos pegar ele aqui. Não, esses bagulho de toque a gente tem que arrumar logo. Pra não dar dor de cabeça. Tô chique aqui, ó. Mas assim, então, não tá pegando, hein. Tô chique e tô localizado. Rapaz, mas colou um tanto aqui, né. É, não tá pegando, mas tá preso. Porque eu não tô conseguindo coisar. Eu também não, eu também não. Então tá bom, então. Portanto, que importa. Não tá aparecendo pra mim pegar ele. Ou vai levar mais? O que vocês querem fazer aí, mano? Mas, rapaz, eu acho que tá de boa, mano. Por enquanto, eu tinha que descobrir aonde que foi parar os outros lá, velho. Que eu agora fiquei encucado. Então vamos lá pra sede, então. Será que foi porque atualizou? Foi por causa do quê? Pode ir. Será? Vamos ir lá pra outra sede lá, mano. Como é que vai pra ir pra aquela outra sede? Pra saber. Pra passar lá pra ver se foi parar as coisas pra lá. Você fala? Vamos lá lá ver. É, tipo, eu não sei onde que foi parar, mano. Os outros. Vamos lá. Cara, eu olhei tudo aqui pelo mapa, mano. E realmente, não tem nada no mapa mostrando, tá ligado? Não tem nada. Cadê o pessoal que tem um olho biônico, pessoal? Vê se vocês conseguem adivinhar onde que tá aí. Cadê o pessoal do Zodiáguia, hein? Pesada, hashtag águia hoje, hein? Ó, aqui tá as coletadeiras. Olha, ele fica com uma marquinha de semente quando você compra ela. Eu acho que fica... Ou não, né? Porque essa aqui parece que não tá mostrando. Não, Estela, acabei de olhar. Não fica. Sabe, né, porque tá em cima do caminhão, não? Eu acho que não, mano. Não vai adiantar com coisa aqui, não. Não é pro Porto ou não fazendo. É, vambora lá, então. A última vez que o Neve pegou, eu acho que foi pegando aquelas coletadeiras, não foi? É, e vai saber se não respondeu no meio da estrada. Acho que foi. Vai saber, mano. Se o Deliver Store não bugou por causa das madeiras, velho. Fui parar na meio da estrada. Vamos devagarzinho pra não condicionar do Renan. Vamos fazer escolta ali? Legal, piscar alerta aqui, peraí. É, o trânsito tá bem calmo, né? Uma hora da manhã? Da tarde? Da manhã. Vai, hein? Uma hora da manhã e é pra acabar, hein? Retrovisor, hein? Cuidado. É, tem o retrovisor, né? Uma hora da manhã, beleza. Vai. Mas foi uma carguinha legal, cara. Ficou uma carguinha bem da hora em cima do caminhão, mano. Foi, foi bem tranquilo. Colocou. Olha, fica a dona, mano. O único problema que a gente teve aí foi mais na hora de comprar a semente, né? Que bugou tudo, mas é vida. Para ser o Deliver, vamos que foi. Então por aqui ou vamos por lá, vamos reto? Vamos reto mesmo. Vamos reto, vamos reto. Mais perto. Mas eu acho que é isso aí, mano. Acho que a gente vai ter que procurar agora pra saber onde que tá as outras sementes, encher as plantas dele e meter ficha no plantio. E try. Isso aí. Olha isso, o Fabinho parece que tá bêbado, andando meio pra lá e ir pra casa. Acho que é porque ele tá no controle e dá um toquinho, o negócio só vai. É. Aham. Flexibilidade autônoma, Fih. Sim, eu tô no toquinho e ele já responde. Ó, rapaziada, então é o seguinte, mano. A gente vai chegar na sede, então, a gente vai ver o que aconteceu com essa semente aí, beleza? E dependendo aí, a gente pede reembolso aí pro cara da loja lá, porque não tem como, né, rapaziada? A gente perdeu um dinheirão desse jeito aí. Não sei quanto que foi, mas deixa que ele encampou mais um forte abraço pra todo mundo. Fica com Deus. Fui. É, galera, agora resta saber onde foi parar, né, Style? Onde tá nossas coisas aí, né? É isso aí, mano. É, vida. Apesar do assalto o like e até o próximo vídeo. Mais vídeos que tem na playlist, beleza? É nóis. Tchau, tchau. Falou, se inscreva no canal. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.